Música O plantar em versos a vida no tempo Em cada momento lembrando o passado Levantar bem cedo e tratar criação Esta obrigação já era escalada Mas o serviço era sempre no braço Tirando o cansaço pra ser realizado Meu pai trabalhava com inteligência Mostrando a experiência de homem honrado Vou falar agora dada encontura Com tanta partura que tem no sertão Até a inchada que tinha valor Passou protetor a sua missão O ruim pagador já tem boa sorte Porque o transporte vem no caminhão A roça do mato não tem mais problema Porque do esquema veio a solução Os carros de boi que é tanto falado Ficou no passado pra exposição Até os boiadeiros que tem sua história Guardam na memória pra recordação Porque hoje em dia as grandes boiadas Já são transportadas com mais precisão Os trabalhadores da vida de gado São aposentados por nossa nação Nas festas do vulgar e cheio aos cavaleiros Lá dos persegueiros todo em procissão Vêm todos na estrada alegre e contente Mostrando a esta gente sua devoção Também nessa terra de povo ordeiro Tem muitos violeiros aqui na região Vou dizer agora que neste momento O meu pensamento fez esta canção Sou o seu pai cantante Abraço Entregulado Você ou não conhecedia Você ou não conheceda Você ou não conhece Você ou não conhece